Atropelo quem semeja No meu business Grupo com mais heras Temos que entrar no Guinness Eu ando ocupado Não há tempo pra ser bitches Tenho namorada Não há falida Pra essas bitches Fogo posto Traz a gasolina Vá acender Vê se o grupo A acender Se vês contra Vais arder Tipo os outros Vais perder Versos tão complexos Tens Covid 10 vezes pra entender Tens XS com linha Todos os rappers Tô aqui pra aprender Eu saí da banda Tô bem escasso Tipo gasolina Aqui ninguém presta Nós escondemos a tua insulina Raiva passa com vacina Mas a tua não tem cura Eu não bifo com esses rappers Que andam O WhatsApp O outro gasta Ouça com a vara curta Agora tô bem mal Eles nunca passam Nem no próprio instrumental Vou matar o nigga Rera e vão levar mal Só que eu tô bem mal A pluma roda Ninguém acode Ninguém acode Mano ninguém acode 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 É pé no pescoço Bicos nos testículos Aqui toda porra No beat fica em estado crítico No meu curso está fofo Sentimento recíproco Assim tenho que me meter no bifo Com esses Ridículo Quatro namoradas E conheço as mães de todas Elas também me conhecem Compro rosas Pra minhas sogras Aqui vai um aviso Pra três membros Dos dois grupos Não me façam Tem que mandar um rala Pra um outro Meu puto Agora tô olhando Pro outro tipo Será que é pra mim? Bem que eu vi que ela mudou Ela não me tratava assim Enfim não há pretexto Nem detesto Pra mim cês são resto Ela me chama de mano Mas dói E sem sesgo Vocês dão S Eu não aceito Quando fizestes testes da próstata Vão te meter quatro dedos Podes ser o que quiseres Esquece-lhe essa frase Quem sabe queres ser professor E quais a tua? Quarta classe? Eu que gasta Ouça com a vara curta Agora tô bem mal E eles nunca me passam Nem no próprio instrumental Vou matar o nigga Rera e vão levar a mal Só que eu tô bem mal A pluma roda Ninguém acorde Ninguém acorde Mano Ninguém acorde Ninguém acorde Ninguém acorde Ninguém acorde Ninguém acorde Ninguém acorde Mano Ninguém acorde Ninguém acorde Ninguém acorde Mano Ninguém acorde Nigas Reiras são vários Todos otários Mas não falo na tua cara Enquanto guardas no diário Confortável nesse bufo Eu sou um peixe no aquário Eu não tenho o vosso tempo E não falo do horário Não me fala de corrida Teu grupo é sedentário Não me fala de cachê Quem nem fala de cachê Terris já não tem cachê Isso tá mais pro honorário Não me fala de currículo Terris tem empresários Ei Mudo esquema rimático Chega de ser simpático Nigga mandou carta Até no bife Foi romântico Se tu estás em campo É magnético Ou semântico Aqui tu levas treino duro Tipo estás na quântico Yeah O aviso foi dado Nigga vai pra Madeira Tence um pau mandado Vê se o suega No corpo não foi emprestado Ninguém acorda os gajos O caldo tá entornado Yeah Eu tô gasto a onça Com a vara curta Agora tô bem mal E eles nunca me passam Nem no próprio instrumental Vou matar o nigga A hera e vão levar o mal Só que eu tô bem mal A pluma roda Ninguém acorda Ninguém acorda Mano Ninguém acorda 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 Ninguém acorda Ninguém acorda Ninguém acorda Legenda por Sônia Ruberti